Olá pessoal, tudo bem com vocês? Conosco está tudo bem, graças a Deus. Eu sou o João Daniel e vamos para mais um vídeo aqui no canal Riquezas do Interior. Só lembrando que a gente está aqui no sítio Taquara, Taquara de Altinho, Altinho Pernambuco. Já vou pedindo a todos vocês aí, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Deixa aquele like e compartilha pessoal, compartilha e vem-te embora fazer parte da família Riquezas do Interior. Então pessoal, o vídeo de hoje a gente veio fazer uma faxina geral na nossa casa de Taipa, é isso mesmo. Vou fazer alguns serviços ali, manutenção nas paredes e vou mostrar tudinho aí para vocês, tá certo? Então vamos ao vídeo minha gente. É isso aí pessoal, hoje o sol está bastante quente, viu? Cada dia mais quente do que outro, mas é assim mesmo. Hoje a gente ainda vai aguardar no finalzinho da tarde, como sempre. Aqui está a nossa bagunça, a gente tirou todas as coisas lá de dentro, olha aqui como está. Já preparei aqui a massa, fazer alguns retoques e depois colocar essa bagunça todinha para dentro. Mas era necessário retirar tudo para poder a gente fazer nossas atividades. Então já está chegando o final de ano, a gente já está no meio de outubro, né? Faltando dois meses aí para o final do ano. Aqui está a Eliane. Olá pessoal. E a atividade de hoje? Vamos pintar. Nossa, acabando, né? Começar, né? É verdade. A bagunça estava grande, viu? É. Tem que fazer bem forte, não é? Bem forte. Porque ela nunca foi pintada, se não fizer bem forte, ela não vai pegar do primeiro. Aham. E ficou vaga agora, não é, Eliane? Ficou. É pessoal, eu e minha esposa aqui, a gente deu uma trabalhada boa, para a gente tirar toda a sujeira, fazer aquela faxina geral, não é não? É verdade. Eu já comecei a organizar a lenha também, do lado de lá. Só vou colocar isso daí para o lado de cá. Fiz o fogo. É isso aí pessoal. A gente vai passar a mão de cal, mas antes eu vou passar um pouquinho de cimento ali. Já fiz a massa. É justamente esses acabamentos que não foram feitos e agora a gente tem que fazer. A Eliane já deu uma organizadinha aqui na lenha, como ela falou. Foi. Aqui, ó. Só tem que eu tirar o lado de lá. Uhum. E não pode faltar aquela comidinha nordestina, que é para a gente forrar o bucho, não é não? Depois de tanto trabalho. É. A gente já começou a trabalhar, já está com mais ou menos uma hora, pessoal. É porque logo quando a gente chega não tem como mostrar para vocês, porque a gente vai organizando as coisas, vai ganhando terreno, né? Tem que pagar a bagunça. É. E é um prazer muito grande, como eu sempre falo. A gente está aqui na nossa casa de taipa. E lenha a gente tem, graças a Deus. Graças a Deus e boa, viu? É. E aqui, depois preparar aquela comidinha nordestina. A gente forrar o bucho. É verdade. Tem uns abraços depois também que a gente vai mandar. O pessoal entrou no canal, Eliane, e pediu para a gente mandar abraço. Você está lembrada? Estou lembrada, sim. É. Então, minha gente, a atividade é essa. Hoje tem muitas coisas para a gente organizar. Não vai dar tempo para fazer tudo, mas a gente vai dar o pontapé inicial. Está certo? Está começando aqui a organizar. Como vocês podem observar aí. E aí, está dando certo? Está. Está indo o cimentinho, mas é a prata do pedreiro, pessoal. E as bandeirinhas ainda continuam, né? É. É. É porque o pedreiro sempre tem que deixar algum detalhezinho para vir terminar depois. Aí, terminou não dando mais para o Nildo. Foi ele que rebocou aqui por último. Aí, ficou esse serviço para a gente concluir. Terminou hoje, terminou amanhã. E nada. É. Aí, o que é que acontece? Agora, chegou o tempo da gente passar o cal. O cal. Então, tem que fazer esses detalhes aqui. Senão, embora hoje não vai ter como fazer, passar o cal aqui nessa parte onde eu estou trabalhando, mas... Na próxima vez já é. Na próxima já conclui, não é não? É. E aqui eu já vou livrando... Uma coisinha também. Não é não? Com certeza. Casa de Taipa. Não pode ter muitos detalhes bonitos se não perder a essência da casa de Taipa. Tem que sair de perto, senão o pedreiro dá um banho de cimento. Pronto. Esse lado aqui concluído, pessoal. E agora a gente vai começar... A pintura. É. Passar a mão de cal. Precisa mais de uma, Liane? Mais de uma mão, como a gente chama? Precisa sim. Precisa sim. E pode observar que a gente, infelizmente, teve que improvisar a nossa escada. A mesa. A gente forrou aqui a mesa, pessoal, e teve que improvisar, não é isso? É. Senão não alcançava, né? É verdade. Então daqui a pouco a gente vai começar os trabalhos. A Liane já ativou ali o fogo. Já. O fogo já está limado. Já preparado ali. É. E a gente vai terminar o trabalho de hoje aguando, né, Liane? Se Deus quiser. Tem que aguar, porque as plantinhas da gente estão muito bonitas, graças a Deus. E tem que colocar muita água. É verdade. Vai tirar logo essas coisas daqui, né? É. Esse aqui é o nosso, o nosso dizer popular, o chente. E a água que o passarinho não bebe, né? É. Vou começar justamente por essa parte. Pronto. Então no final, que não é hoje, é que a gente vai passar uma águazinha aqui, né, Liane? Lavar. Nossa. Eu, até no começo do trabalho, quando a gente fez aqui a casa de taipa, até a gente ficou triste, porque teve crítica, porque disse que não era a casa de taipa, veio aquela questão, mas essas paredes aqui pra soltar, com esse reboco, mas aqui é 99% casa de taipa, viu? A gente só completou, quando foi alterar a casa. É verdade. Aí foi que a gente utilizou a alvenaria, e justamente o tijolo de furo, e o tijolo manual, que é a frente aqui, a nossa fachada, né, Liane? É, a frente da cabana. A fachada da nossa casa de taipa é tijolo manual. Beleza? Só pra quem tá chegando agora, aqui, a metragem daqui, pessoal, é 3x3. A frente, a gente também fez a nossa... 3x3. Isso. A nossa alpente, 3x3 também. Então, é... É um tamanho bem considerável. A prova foi no Arraiá, né, Liane? Foi. Houve muita gente, e com certeza o próximo Arraiá vai ser melhor ainda do que o último. É. Então, a gente vai deixar tudo bonitinho pra gente... Vem Natal, vem final de ano, já tem novidade aí pra final de ano, a gente não vai dizer agora. É. Já tem pessoas especiais que... E também temos visita, final de ano, em São Paulo, se Deus quiser. É verdade. É. É verdade. Temos visitas. Tamo junto. Vamos em frente. Pessoal, o primeiro passo já foi dado, que é começar o serviço, né, Liane? É verdade. Ainda tá secando ainda. Olha aí. Primeira mão de calvo. Pois é que a gente vai fazer ali os retoques. Não tem como fazer sem colocar a mesa, tá certo? Mas a Liane tá preparando aqui essas delícias pra gente forrar o bucho. Que aqui é a charque, a jabá, né, Liane? Isso. Já tem um cuscuz amarrado no fogo. Já? Já. Cuscuz e o café. Muito bem. E agora, pessoal, a gente vai dar um começo nessa parede aqui. Vai retirar essas telhas. Com esse material aqui, pra gente fazer pelo menos esse lado. Tá certo? Porque realmente hoje não tem como a gente finalizar tudo, por conta que a gente vai aguar ainda. É verdade. É, Liane? É verdade. A volta da cuscuzera de barro. Olha aqui. Cuscuz amarrado. Cafézinho aqui desse lado. Se não, já tá começando a ferver. É. Minha paisagem daqui é essa. É quase quatro horas da tarde. Olha aí, pessoal. E em breve vou voltar pra finalizar essa parede ali. Fé em Deus. Assim que chegar mais material, a gente vai concluir o reboco. Tá certo? E aqui, Daniel, a charca vai ser diferente. E é? É. Eu aprendi com a madrasta do meu pai, né? Minha avó, né? Consideração. Ela... Como é o nome dela? Geraldina. Aham. Ela fazia a charca com chuchu. Não precisava escaldar a charca. Só lavar e pronto. E ficava uma delícia, viu? Corta o sal, é da... É. O chuchu pega todo o sal da charca. E é? É. Tira o sal da charca. Isso. E é muito bom. Olha aí, Zé Maria, Maria José. Mais uma dica. Mais uma dica, rapaz. E eu expliquei pra eles ontem sobre a tapioca. Sobre a tapioca, não é isso? Porque deixa ela mais pouco tempo no fogo. Uhum. Porque ela é muito rápida. Ela sendo fininha... Porque ele disse que da forma deles lá, industrializada, não é isso? Mas mesmo sendo industrializada, ele fazendo isso vai dar certo. E é? É verdade. Deixando menos tempo no fogo. Isso. Olha aí, pessoal. Fogo baixo. E essa aqui, realmente, eu também não sabia. Pois é. Porque a Eliana, eu creio que nunca preparou pra nós, não é isso? Não. Casa não. É. Confesso pra vocês que... Pai adora. Estou surpreso também agora, minha gente. E olha que já faz 19 anos de casados. Não é isso? É porque eu lembrei hoje. Olha aí, pessoal. A gente não tá mentindo, não, viu? Realmente, hoje é que eu vou te provar... A charque. A charque. Com chuchu. Isso. Você tempera normal. E chuchu. E chuchu. E chuchu. Você consegue fazer... Falar chuchu sem fazer bico? Chuchu. Eita, minha gente. E aqui, rapaz. Final de ano. Imagina como vai ficar a nossa cabana depois da gente dar aquela ajeitada. Olha, depois que o cal vai secando, olha como tá ficando. Ainda não tá 100%, pessoal, porque ainda vem a outra mão, como eu falei pra vocês. Mas é outro procedimento. A gente vai ter que primeiro dar a primeira mão, com certeza. Pra depois de alguns dias, a gente vai passar a segunda mão de cal, tá certo? A gente vai dar um tempinho, sim. E lembrando, mandando um alô pra Creoncio Albuquerque. Ele é do bairro do Limão, em São Paulo. Forta abraço, Creoncio. Lá do bairro do Limão, lá em São Paulo. Olha pra aí. Alô do Céu Tunes, que também é de São Paulo. Certo. Um forte abraço também ao João, que é lá de Tiradentes, que é altinense. E essa semana esteve lá no Bado Bola. Eita, foda. Que é o irmão do nosso amigo Zé da Porteira, o pedreiro testado e aprovado. É. Tá certo? Então, um forte abraço, João, lá de Tiradentes, São Paulo. Tá certo? E os de sempre, né? Verdade. Todos os paulistas que estão residindo lá em São Paulo, que é também pernambucanos. E a gente fica feliz demais por vocês estarem aqui conosco na Família Riqueza do Interior. Isso. Também tem a alô da Verônica Moura, do Recife. Verônica Moura, da capital pernambucana, Recife. Ela sempre tá mandando o alô pra Dona Nisse e a Aranice. Uhum. Carmarita Cavalcante, o esposo dela é o senhor José Antônio. Carmarita Cavalcante, São Paulo. Nossa amiga Crédia, a Frônio Dias e o Marcílio. Pronto. Agora eu vou colocar os temperos e colocar no fogo. Então hoje, pela primeira vez, pessoal, eu vou saborear carne de charque com chuchu. É, a Dona Eliane tava devendo essa receita pra mim também. Ela até falou uma vez, mas não preparou. E aqui a... Você vai gostar. A panelada tá ficando bonita. E o café já pegou, não foi? Já. Eu vou tirar, senão vai secar. É, pessoal, eu vou dar continuidade aqui, viu? Mas antes a gente vai lá, tá Eliane, colocar essa panelada aqui, rapaz. Olha como tá. Vou colocar nesse fogo primeiro. Aqui é o cuscuz. Pode colocar isso. Eu vou colocar agora colorau. Agora eu fiquei ansioso. Agora eu fiquei ansioso, pessoal, pra gente provar aqui, rapaz. Essa culinária nordestina tem muitas surpresas, viu? Não é. Realmente, as cozinheiras, as senhoras, as donas de casa, tem muitas jogadas aí na cozinha. Não fala pra ninguém, né? Realmente a gente só tem a agradecer porque fica uma delícia. Eu agora eu vou provar. Agora eu fiquei admirado e ansioso demais. Porque vai ficar com água na boca, é pai. E é? É, ele gosta, ela adora essas coisas. Milagre. Porta-abraço ao Manuel, mais uma vez. Ao Ramos. Ao pessoal, aos irmãos, né? É verdade. Damião, ao Cosme. E aquela amiga que a gente conheceu lá em Porteiras, que é prima da saudosa Terezinha. Como é o nome dela? Vaninha. Dona Vaninha lá de Altinha. É. E por sinal, parece muito com a saudosa dona Terezinha. Parece. Bastante. Que, na realidade, ela é irmã de Lula Mimosa, João Mimosa. Que são primos de Terezinha, não é isso? Isso. Que residem lá na rua Siqueira Campos, lá em Altinha. Que é justamente onde reside a irmã do nosso amigo Luiz Pedro Azevedo. Não é isso? Isso. Então, agora a gente vai voltar pra aqui. Quero, pelo menos, finalizar essa parede aqui. A primeira mão, tá certo? A segunda vem depois. Como a gente falou. Acompanha nós aí, minha gente. Ainda falta colocar essa janela aqui. Que a gente já tem ela. Só questão de tempo pra gente colocar. Já colocou as dobradiças. Tá faltando colocar a porta. Porque tem que ser com a maquita. Pra gente cortar, fazer a medição daqui. Quando a gente veio colocar, Leandro, foi no dia que eu vim junto com o Zé pra gente puxar o piso. Sim. Da nossa área aqui. Aí não teve como a gente colocar a janela. Mas é assim mesmo. Vai dar tempo pra tudo. Com fé em Deus. E tem chão. O rosto tá cheio de chão, hein? É, e o chão tá daquele jeito. Olha aí. Mas lavou, Sérgio. Então não é profissional. Mas... Tá certo. Já estou ganhando uma diária. Pode abrir a porta? Olha aí. Tá achando tão bom. Tem a com a segunda mão. É. Como eu sempre falo. Quando eu estou parado, eu estou quebrando pedra. Penúltimo. Pé de banana, pessoal. Graças a Deus, já aguei os pés de coco. Os pés de abacate. Aquele pé de banana comprido ali, que já tá com caixo. Graças a Deus, minha gente. Esse é o tempo que mais precisa que a gente ague. Ainda tem aquele dali. Como eu falei, é o penúltimo esse aqui. Estão muito bonitos. E é uma benção, viu? Olha como tá aqui o nosso pé de laranja. Água é vida, minha gente. Por isso que a gente mantém aqui o padrão dia sim, dia não. Olha o pé de jambo. Olha que coisa linda. Pé de palmeira também. Tá começando a sair. Tava até meio feio, mas a gente colocou estrumo. E graças a Deus, tá bonito. Olha o pé de banana comprido aqui. Como tá bonito. Soltando folha. Isso aqui tem que ter muito cuidado, muito carinho. Em todas as plantas. Mas o pé de banana, da forma que o meu cunhado Duda falou, a gente tem que ter um cuidado a mais. Mais um pézinho de laranja aqui, ó. Cada dia nós os pés de plantas estão lindos. E esse camarada já tá assim, ó. Safrejando. Olha que coisa linda. Hoje a gente não vai colocar água na roça. Os pés ali. Ó como tá linda. Aqui tá aguadinho. E agora a gente vai forar o bucho. Tá certo? Nesse outro lado aqui. Temos mais perto de laranja. Ali. É de acerola. Tá show de bola. Tô dando uma passadinha rápida e mostrando pra vocês que realmente deu tempo pra gente agoar. E agora a gente vai fazer a nossa refeição pra gente descer a serra. Tá certo? Da forma que a gente fala. E vou mostrar também o resultado, rapaz. Deu tempo concluir mais uma parede, né, Leane? Tô. Aquela bagunça que tava aqui Dona Eliane já deu um jeito. É luta, minha gente. Olha o piscuiz amarrado aqui, ó. Já bateu a fome, viu? É verdade. Olha aí. Agora o colorau fica garantido, né? É por conta da tomate. Eu coloquei muita. Aham. Uma tomate inteira. Olha. Ah, foi a tomate. Foi. Eita. Você vai gostar. É, já tá dando água na boca. Olha aí, ó. Cafézinho quente. Hoje a luta foi por minha conta. Foi. Fazendo a boa ação porque realmente a Leane ficou cuidando aqui no nosso lanche da tarde que é um lanche reforçado, viu? Vou ter essa aqui a testar. Não é bolacha e pão, não. Embora a tapioca ficou uma delícia naquele dia, não foi? Foi. Ficou. Pessoal, e aqui tá o resultado. Da primeira mão de cal que a gente passou na nossa cabana. Ficou muito boa. Nossa casa de Itaipa. Fiz esse lado aqui também. Olha. Demora um certo tempo pra secar. Vocês entendem aí. Agora, a próxima etapa. Essa parede aqui. Mais aquela gigante ali, né Leane? Quando eu coloquei o cimento. Isso. É desse jeito. E agora vamos entrar em ação. Uma delícia, meu jeito. É como se fizesse a distribuição entre a charque e o sal fica dividido, né Leane? Isso. É assim, pessoal. Tem que ter a quantidade de charque. Se for bastante charque, tem que escaldar. Muito bom. O interessante é que eu deixei praticamente pra tomar café aqui, né Leane? Foi. A gente já tomou café tarde, eu não almocei. Fiz um lanche pra esperar por esse aqui que tá uma delícia. Então, minha gente, através dessas imagens a gente finaliza o nosso trabalho. Fiquem todos com Deus e até a próxima oportunidade. Valeu, minha gente! Tchau, 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 tchau